Um incêndio num estabelecimento comercial na Vila Virgínia mobilizou viaturas do Corpo de Bombeiros em Ribeirão Preto. Apenas a parte externa da empresa foi atingida, não chegando a outros setores. O local estava fechado, felizmente não houve feridos. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas pelo telefone de emergência 193 para uma ocorrência de incêndio em edificação comercial. Na chegada das equipes foi constatado um incêndio na parte exterior, um estacionamento coberto. Havia um colchão, uma cama pegando fogo na parte exterior da edificação. As equipes efetuaram um combate ao incêndio. Posteriormente adentraram a edificação para verificar se havia focos no interior da edificação, porém nada foi constatado.